Excelentíssimo, Sr. Presidente, vereadores, vereadora, assistente aqui presente, quem nos assiste pela internet, meu boa noite. Sr. Presidente, ouvindo cada orador, respeitando da forma legal, eu até solicito a esta casa que convide o promotor dessa cidade para que possa vir aqui nesse plenário externar, até nos ajudar a explicar assuntos que tangem a segurança desse município, assuntos que tangem ao SICAPT e Rego Barros e assuntos que tangem ao Conselho Tutelar. Então, que ele possa sair daqui desta casa, um documento direcionando ao promotor de nossa cidade para que ele possa vir aqui externar para todos nós, vereadores, para que nós possamos discutir esses três assuntos. Então, Sr. Presidente, que saia desta casa hoje um documento convidando o excelentíssimo promotor, Dr. Ricardo, para que ele possa comparecer a esta casa. Um convite. Sr. Presidente, quero parabenizar ao secretário Marlo Abreu pelo atendimento que semana passada nós fizemos críticas com referência às faixas-chuvas, estradas vicinais, lá no São Geraldo. A gente, da mesma forma que a gente faz o questionamento, a gente também tem que vir aqui e parabenizar e agradecer. agradecer ao secretário Bernardino devido à iluminação baixa na praça principal e que ele possa também, como o vereador citou, na praça que a gente tanto pede, que é a praça atrás da estação, possa fazer o mesmo trabalho. Parabenizando também o mesmo pela limpeza que tem feito no bairro da Vila Nova, começou a fazer uma limpeza no bairro da Vila Nova, estendendo para a iluminação, na rua Álvaro Dalmas, onde a gente, eu e o vereador Messias, fomos lá naquela rua e estava uma escuridão absurda, uma imundice, uma sujeira no bairro na semana passada e já começaram a fazer a limpeza. Então, aqui eu tenho que parabenizar. É assim que se faz. Mas, da mesma forma, Sr. Presidente, eu quero fazer críticas ao bairro do Balancé. Vereador, PH, base do governo, que tem uma inteligência e liga e corresponde aqui para dar uma satisfação, o bairro do Balancé está uma vergonha, a excelência. Uma bagunça, uma sujeira louca. Está aqui registrado no meu celular as fotografias. Quem está fazendo o serviço é a população, vereador Messias. Eles estão limpando as canaletas, eles estão capinando, eles estão tirando o barro que estão descendo das encostas. Eles estão fazendo o próprio serviço. Então, que a Prefeitura tome uma atitude com aquele bairro. O mesmo. E, inclusive, eu reinterei um pedido que eu já tinha feito daquele bairro e reinterei hoje a solicitação do outro ofício. Outro. Eu não quero ser agente público, ficar aqui pedindo para fazer a limpeza de bairro, de cidade, de capina, de coleta, de nada disso. O que eu quero fazer é discutir ideias e projetos. Mas hoje eu vim com esse perfil, porque eu vim dando uma olhada nos bairros e na cidade. Entrei na calçadinha. A Prefeitura está trabalhando lá, tirando um barro, ali logo da entrada, próximo a Paulinho Valadares ali. Mas, entrei no loteamento Leí e Marcelo. Meu Deus do céu. O mato tomou conta da rua. Tem até um restouro de asfalto que foi colocado lá. Acabou tudo. A rua está precisando de um patrulhamento geral, tanto lá da entrada, lá do porto, até o final, próximo à Casa de Pangas, no final lá, da associação, presidente da associação do bairro. Mas está uma sujeira só. E a água que desce das encostas não tem uma rieira, não tem uma drenagem para poder cair e direcionar o valão, não. A água, do jeito que desceu, entrou nas casas, invadiu as casas todas. Os moradores, quando me viram, vieram, ué, vereador, o que houve? Fizam, vim aqui ver o que está acontecendo, porque eu vi uma publicação na rede social e eu vim aqui e louco, ver o que está acontecendo e falar para os senhores, porque hoje eu vou falar sobre esse assunto. E eu os fiz. E o mesmo, parabenizar a vereadora, minha assessora, o assessor da vereadora, com referência de escolas, porque vamos olhar de forma, não olhando para o retrovisor, vamos olhar para a brisa. Estamos eleitos aqui, nesse momento, vamos dar seguimento, por quê? da agora para a frente, o que está acontecendo? Está bom? Parabéns, a gente vem parabenizando aqui a Secretaria de Educação, que vem fazendo trabalho legal, a Secretaria de Agricultura, mas um momento também que deixa faltar alimento, num período que vem dando canjiquinha, durante quase o mês todo, em alguns setores, e as mães começam a ligar para a gente, vai lá, dá uma passadinha, dá uma olhadinha, o que está acontecendo, excelência. aí a gente pega para dar uma passadinha e olhar o que está acontecendo. Não está as mil maravilhas, não está o que se é dito. Então, não vem aqui dizer para esse vereador que está tudo bem, que a cidade está a mil maravilhas. É uma inverdade. A cidade está faltando muita coisa. é óbvio que diante do que vem acontecendo, a gente sabe das dificuldades e a gente é sabedor de tudo isso, mas sabemos que tem que ser feito o feijão com arroz. E quando o feijão com arroz não é feito, a gente tem que vir aqui e fazer as críticas. Porque temos que aceitar que aqui é um colegiado, aqui tem uma edilidade e temos que ouvir e também saber ouvir. Então, senhor presidente, lá no bairro da Bocaina, chamada Rua da Lama, que eu não gosto de chamar, a mesma coisa. Moradores limpando a rua, limpando canaletas e eu tenho aqui documentado e registrado. Tanto no bairro do Balancé, como nesse bairro lá da Bocaina, nessa rua da Bocaina, quanto no Lei Marcelos. Então, eu tenho que vir aqui e falar para essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, o que de fato vem acontecendo. Por quê? É vergonhoso. Tudo bem que não dá para cuidar de um todo, mas vamos fazer no paralelo. A Prefeitura fez uma contratação de pessoas para fazer as limpezas. Vamos fazer essa limpeza com o teto, devagarinho, mas vamos dar uma satisfação à população. Quanto ao delegado, realmente nós perdemos o delegado, mas nós já fizemos um documento aqui, eu, vereador Marcelo, a comissão, gostaria que esse documento, todos os vereadores assinassem, por gentileza, porque isso é importante para o município. Toda a excelência. Vereador, eu até acho que o documento já está um pouco atrasado, porque nós fizemos uma reunião na segunda-feira, esse assunto já foi abordado, foi solicitado que fosse feito um documento para que todos assinassem, se não foi feito ainda, nós estamos um pouco atrasados. Não, foi feito urgente, é urgente. Foi feito urgente, o delegado trabalhou maravilhosamente bem, foi anonimado por esta casa, nós levamos um tombo, então nós precisamos mostrar a nossa força, diante de um governo que não quer corresponder com a legalidade. O documento foi feito, excelência, eu estou pedindo que foi feito pela comissão, eu estou pedindo que faça o documento extensivo a todos os vereadores, o senhor não entendeu direito. Enquanto o vereador André falou da perda da escola da aviação, aí outrora a escola agrícola que nós perdemos, e o trevo também que nós perdemos, será que nós vamos ser uma cidade de perda de tudo? não temos aquisições? Então são essas coisas que me deixam triste, são essas coisas que deixam a gente um pouco chateado com o que vem acontecendo em nosso município. E, na semana, no mês passado, retrasado, eu fiz um pedido da prorrogação do pagamento do IPTU, excelência, e não fui atendido. Por que eu não fui atendido? não entendo? Todo mundo quer pagar, é uma forma de arrecadação. Eu fui, olha só, a coisa mais difícil é eu ir na prefeitura, nesse dia eu fui na prefeitura ver o meu, e cheguei lá, vi um monte de gente, eu falei, o que houve? Aí o menino me informou, era o último dia, se prorrogasse, vai ter mais um monte de gente para pagar, porque as pessoas querem pagar, às vezes não tem condição de pagar naquele momento. não foi prorrogado no ano passado, o vereador Carlos Augusto fez o pedido e houve a prorrogação, por que não agora? Eu não entendo, mas é assim mesmo, a gente, entender eu entendo, eu só não aceito, mas, vamos lá, eu acho que vamos trabalhar, vamos lutar, e quem cuida da vida dos outros esquece a própria vida. Senhor presidente. Vereador, me permitam, serei breve, já estava em outro assunto, mas a respeito que a vossa excelência falou da saída do delegado, é só para informar também que o tenente, como andava, também foi homenageado aqui a companhia, também já não pertence mais à companhia, e eu procurei levantar, ele também não pertence mais ao batalhão. Então, estou buscando informações para saber se realmente foi de interesse dele, se ele pediu para sair do batalhão, e quais os motivos, se não foi por isso, para poder também a gente ir junto com a solicitação do delegado, a gente também está intercedendo, está fazendo essa solicitação para o tenente Carvalho, que foi homenageado também nessa casa, que é um excepcional policial militar, e comandante também, que foi da segunda companhia, que é Kissamã, Carapébuis, e Conceição de Macabu. Então, na próxima sessão, com certeza, eu terei todos os detalhes, e estarei informando aos novos pares. Excelência, foi até uma falta minha, foi também, saiu também. Então, é destituído. O tenente Carvalho, que foi aqui congratulado, o delegado, o doutor André, o Nivaldo, que era o chefe de polícia, a sua equipe, e daqui a pouco a gente vai perder também o nosso policial aqui, no nosso cidade. Então, são coisas que, daqui a pouco, quem vai vencer é o mal. Então, é isso que eu não gostaria. Eu gostaria que o bem pudesse vencer o mal, mas, do jeito que anda, a gente não sabe o que pode ser feito. Mas, na semana passada, eu entrei em contato com o presidente, o prefeito também, fez a sua parte, vou procurá-lo, o Ministério Público, para poder ver também essa situação. Eu acho que a Casa poderia fazer, a nossa comissão, para ver o que a gente pode fazer. Parece que aqui, quem vai, vai ser o, acho que o Dr. Raul, acho que vai poder, vai, não vai falar por Macabu, não sei se vai ficar aqui, vai responder por Macabu. Então, eu vou ver direito e na semana seguinte, eu falo para a população e para os demais colegas. São essas minhas palavras, fiquem todos com Deus e tenha uma boa noite a todos.